Mael Marmota e Juliano Gladiador na categoria até 78kg Pra você que sintoniza agora o Canal Combate, seja bem-vindo, seja bem-vinda Participe conosco através do Twitter, arroba Canal Combate, mande suas mensagens Faça parte da nossa transmissão, bermuda branca pro Zé Maria sem chance Começa chutando, agora teve chute bloqueado pela canela do Léo Jacaré Chute baixo, resposta do Jacaré também com chute, baixo chutou ele por dentro da coxa do Zé Maria O Zé Maria encurtou, foi com tudo pra cima do Léo Jacaré Vamos pra desequilibrar, tenta botar o Jacaré pra baixo, joelhada na linha de cintura O Jacaré tá com o braço esquerdo esgrimado, envolvendo o braço esquerdo do Zé Maria sem chance Que aplica as joelhadas ali por dentro, parte interna da coxa esquerda do Jacaré E com muita facilidade, Zé Maria sem chance e bota a luta pra baixo Joelho na barriga, foi pra montada Ia dando as costas, não sei o que aconteceu com o Léo Jacaré Parece que não voltou pro segundo assalto Aproveita o momento o Zé Maria sem chance Já foi pras costas, espalhou o frango, vai golpeando, bate com vontade, bate firme, bate com vontade E aí está, fim de papo, uma vitória arrasadora do Zé Maria sem chance Atleta da RFT, parece que o Jacaré não voltou pra lutar, Rússio? Parece que não voltou pra lutar Como o Sem Chance tinha dito, eu não vou cair Quando caiu, caiu por cima Caiu na vantagem e aí foi demolidor pra cima do Jacaré Conseguiu uma bela posição, bateu bastante O Jacaré não conseguiu se recuperar E tá aí, até agora, ainda sentindo os efeitos dos golpes Sem chance, excelente vitória Mostrando porque tem 30 vitórias, agora 31 na carreira Lutador muito qualificado, muito forte E olha, não seria surpresa se ele aparecesse no peso mosca do UFC Não seria surpresa, é uma categoria que ainda está se formando Tem poucos atletas, é um lutador que tem qualificação pra isso Tem história e qualificação pra isso Belíssima vitória do Sem Chance Que mostrou na volta pro segundo round Um domínio absoluto da luta O Jacaré não foi tão bem assim Ali o momento exato em que pegou as costas o Zé Maria sem chance Desceu a lenha pra cima do Léo Jacaré Selando a sua vitória na oitava luta categoria até 57 O locutor Mailton Santos já se posicionou ali no ringue E fará o anúncio oficial da vitória do José Maria sem chance É com você, Mailton Muito bem, atenção senhoras e senhores Um minuto e vinte segundos do segundo round No count técnico Ele representou a equipe RFT O vencedor é José Maria sem chance Mais uma aí pro cartel do Zé Maria sem chance Vanda Grandi já tá se posicionando no ringue E vai bater um papinho com o vencedor da oitava luta O nosso querido José Maria sem chance É com você, Vanda Já tô aqui ao lado do Sem Chance Bom, depois de um primeiro round bastante disputado Você veio pro segundo round pra deixar seu oponente literalmente sem chance, né? É, graças a Deus Mais uma vitória Quero agradecer aqui ao meu patrocinador, a Ultraponte Quero agradecer a toda a família RFT Entendeu? Quero agradecer a minha filha que nasceu lá no Ceará Minha esposa Entendeu? Quero mandar um recado aqui pra meu empresário Marcelo Brigadeiro Ô Marcelo São trinta e umas vitórias Três derrotas Eu quero ir com o RFC Cinco sete Tá certo, parabéns pela...